Google deve lançar rede social voltada para jogos. Xiaomi pode entrar na bolsa de valores com valor bilionário. Cientistas criam lentes de contato que emitem raio laser. Zenfone Live L1, primeiro Android Go da Asus. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos combinar que o Google não tem lá um histórico muito bom com redes sociais próprias, né? Mas isso não foi motivo para impedir que a empresa continue investindo nessa área. Agora, ao que tudo indica, o próximo passo é criar uma rede social voltada para jogos, com um lançamento previsto já para o próximo trimestre. A notícia foi divulgada pela Bloomberg e sugere que a Google vai lançar a plataforma chamada Arcade por meio da startup Aria 120. Ela é liderada por Michael Seiman, considerada um prodígio, já que entrou no Facebook com apenas 17 anos e se tornou engenheiro da gigante das mídias sociais aos 18. Em 2017, Seiman foi trabalhar na Google como gerente de produto do Google Assistant, mas o foco do seu trabalho é mesmo a Aria 120, que permite que funcionários experimentem projetos em desenvolvimento. O nome Arcade realmente dá a entender que a gigante das buscas está interessada em jogos, mais especificamente os sociais e aplicativos envolvendo trivialidades. De acordo com uma declaração da Google, o projeto é focado em jogos móveis que podem ser jogados com seus amigos. Depois de muita expectativa, parece que a Xiaomi finalmente está pronta para entrar na bolsa de valores. A empresa registrou seu pedido de abertura de capital e deve atrair cerca de 10 bilhões de dólares. As transações devem acontecer lá em Hong Kong e o movimento pode elevar o valor da empresa para até 100 bilhões de dólares. É claro que esses números indicam as perspectivas mais otimistas, mas o mercado tem os seus motivos para pensar assim. Em apenas oito anos desde o início das suas atividades, a Xiaomi se transformou em uma das principais fabricantes de smartphones do mercado asiático, fazendo frente a grandes nomes mundiais. Por isso, até mesmo a previsão mais humilde coloca seu valor depois do IPO em mais de 80 bilhões de dólares, algo que por si só já é um estouro. Mais do que isso, a abertura de capital deve ser a maior registrada desde 2014, quando a também chinesa Alibaba iniciou suas operações na bolsa de Nova York, com uma arrecadação de impressionantes 21 bilhões de dólares. A previsão é que as ações da Xiaomi comecem a ser negociadas em junho, mas os detalhes ainda não foram revelados oficialmente. Um grupo de pesquisadores escoceses conseguiu criar com sucesso uma lente de contato que é capaz de emitir raio laser. Mas calma que não é bem o que você está pensando. Ninguém vai virar o ciclope, né? Na verdade, a invenção é voltada para a autenticação digital, e o laser em questão é tão fraco que, bom, ele pode entrar em contato direto com os nossos olhos, né? Afinal, esses dois conceitos geralmente não se dão muito bem. Os cientistas trabalharam e conseguiram produzir um adesivo extremamente fino, feito de um polímero semicondutor orgânico. Ao entrar em contato com a luz, esse material fica fluorescente e ativa o laser. Em testes feitos com uma vaca, os pesquisadores conseguiram fazer com que o raio atingisse uma tela a 50 centímetros de distância. Como dissemos anteriormente, o objetivo aqui não é criar uma arma que dá superpoderes para ninguém, mas sim pensar em uma maneira de aprimorar os sistemas de autenticação biométricos atualmente disponíveis no mercado. De acordo com os responsáveis pelo estudo, a eficácia dos leitores de íris poderia aumentar caso uma tecnologia complementar como essa fosse adotada pela indústria. Mas e aí, você ia aceitar trocar sua senha por uma lente de contato inteligente, hein? A Asus anunciou seu primeiro smartphone com o Android Go, o Zenfone Life L1. O aparelho traz configurações modestas e a edição mais enxuta do Android Oreo, feita pela própria Google para oferecer um desempenho mais estável em aparelhos mais simples. O modelo chega inicialmente na Indonésia e a gente ainda não sabe detalhes sobre a expansão das vendas ou o preço do Live L1, mas a gente especula algo em torno de 130 dólares. O Live L1 conta com uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 1440 x 720 pixels, um chipset Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core de 1,4 GHz, 1 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno expansível com cartão de memória. A câmera frontal é de 5 megapixels e a traseira de 13 megapixels. Para um gadget de entrada, essas especificações são bem interessantes, especialmente se levarmos em conta que ele vai rodar o levíssimo Android Go. Também veremos uma edição levemente mais poderosa do modelo, cuja única diferença é a memória RAM expandida para 2 GB. Essa variante vai ser equipada com a edição tradicional do sistema operacional, devidamente personalizada com a interface proprietária ZenUI 5.0. O Live L1 vai passar a ser comercializado na Indonésia a partir do dia 17 de maio nas cores rosa, preto, azul e branco. No último final de semana, mais de 200 terraplanistas se reuniram na Inglaterra para uma convenção com o objetivo de realizar discussões aprofundadas sobre a ideia de que a Terra não é esférica. No evento, os participantes apresentaram evidências supostamente científicas e usaram o clássico game Pac-Man para explicar por que não caímos das bordas da Terra. De acordo com as explicações, quando um avião ou qualquer outro objeto do tipo atinge a linha do horizonte, assim como acontece quando o Pac-Man atinge o final da tela, o tal objeto é teletransportado para o outro lado do planeta automaticamente, de maneira bem parecida ao game, em que o personagem aparece do outro lado da tela. Ao menos é o que afirma Darren Nesbitt, o palestrante do evento que fez essa comparação no mínimo inusitada. Outros participantes do evento também falaram sobre suas teorias, mas, ainda que algumas ideias terraplanistas não sejam um consenso entre quem crê que nosso planeta é mesmo plano, grande parte deles defende a ideia de que a NASA, que opera diversos satélites no espaço, sabe de toda a verdade, entre aspas, e segue guardando segredo, sendo essa uma das maiores teorias da conspiração no que diz respeito à ciência. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Olha, gente, esses são balinhas e o Daryk vai provar. Prova aí. Tchau, tchau!